Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, né? Sempre trazendo pra você temas relevantes, aqueles temas que de fato fazem diferença no seu dia a dia. E é muito bom a gente saber que a gente tem atingido esse objetivo de falar sobre coisas que fazem diferença e que edificam a sua vida. Muitíssimo obrigada pelo seu retorno através das mídias, das redes sociais, dizendo o quanto a gente tem abençoado a sua vida. Eu repito essa questão todo dia porque pra gente é fundamental. Abençoar a sua vida é a nossa missão e saber que a gente tem conseguido cumprir essa missão faz toda a diferença. Na verdade não tem preço. Que Deus abençoe você, que ele continue tocando na tua vida e te abençoando também através da nossa programação, não apenas do cabeça pra cima e que o Senhor Jesus ele possa fazer efetiva diferença na sua vida a cada dia. Que você possa também buscar estar na presença dele porque essa dobradinha é que faz a gente atingir e alcançar os nossos resultados. Cabeça Pra Cima de hoje traz pra você um tema da maior relevância e que está de fato impactando todo o nosso dia a dia, todo o nosso país. Porque o direito à saúde é inegavelmente um direito de todos os brasileiros. Nós sabemos disso e sabemos também que garantir esse direito é um dever do Estado. Mas o que fazer quando os nossos direitos estão sendo usurpados? Nós estamos sendo privados desses direitos. Esperar numa fila durante semanas pra conseguir uma cirurgia ou chegar numa emergência precisando de um atendimento e não conseguir ter esse atendimento? Essas são realidades que já fazem parte normal, natural do dia a dia dos brasileiros. Será que vivemos uma crise na saúde? Ainda cabe essa pergunta? Ou podemos afirmar que sim? Queremos falar sobre esse tema. E no Cabeça Pra Cima de hoje vamos conversar com especialistas sobre crise na saúde. Começamos com o nosso informativo. Segundo pesquisa encomendada pelo Conselho Federal de Medicina, os serviços públicos e privados de saúde no Brasil são péssimos, ruins ou regulares para 93% dos eleitores brasileiros. A sensação também é de insatisfação em relação ao Sistema Único de Saúde, segundo 87% da população. Os pontos mais críticos estão relacionados ao acesso e ao tempo de espera para um atendimento. Mais da metade dos entrevistados que buscaram acesso no SUS relataram ser difícil ou muito difícil conseguir o serviço pretendido, especialmente cirurgias, atendimento domiciliar e procedimentos específicos, como hemodiálise e quimioterapia. Segundo cálculos da OMS, enquanto no Brasil o gasto público em saúde alcançava 512 dólares por pessoa, na Inglaterra, por exemplo, o investimento público em saúde já era cinco vezes maior. Em outros países de sistema universal de saúde, a regra é a mesma. França, Alemanha, Canadá, Espanha, Austrália e até a Argentina aplicam mais que o Brasil. É isso aí, queridos. A gente está aqui falando sobre crise na saúde, mas também falamos sobre diversas crises. No Cabeça Pra Cima de hoje a gente começa aí uma nova série. Nós vamos falar e temos aqui o objetivo de falar sobre retratos do Brasil. E entre esses retratos que começa hoje o retrato da crise na saúde. Nosso tema. Para falar sobre esse tema, recebo aqui no estúdio o Renato Bataglia. Bataglia. Isso mesmo. Renato é médico, advogado e é também presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde, da OAB, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui no Cabeça Pra Cima com a gente hoje, doutor. Obrigado, agradeço pelo convite. Isso aí. Também conosco, e vocês já conhecem, Jorge Darze. Doutor Jorge, ele é médico, é presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, tem estado com a gente em outros momentos e hoje, novamente aqui. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço o convite. Espero poder contribuir para o debate. Isso aí. E completa o nosso time de hoje, Alessandro Orofino. Ele é coordenador do curso de administração da Universidade Veiga de Almeida, aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada. Almeida Veiga, que tem sido parceiríssima aqui com a gente. Gratíssima pela sua presença. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de a gente discutir um tema tão relevante. Verdade, verdade, né? Aí você vem pelo lado da formação, talvez, do pessoal dos médicos no Brasil. Ele vem pela formação, mas ele vem pela voz, né? A voz de locutor. Você vê que é uma voz importante. Obrigado, doutor. Isso aí, isso aí. Então, queridos, a gente vai falar aí sobre a crise no Brasil, né? A crise na saúde no Brasil. É algo, assim, impressionante, porque saúde é um dos primeiros temas de toda a plataforma política, né? Quando a gente vai falar de eleições aí, de presidência da República, de governadores, todo mundo vem como bandeira inicial à saúde. E, de repente, a gente se depara com o Brasil que vive um momento caótico, não é? Qual a opinião de vocês aí? É uma situação gravíssima, né? Gravíssima. Quando você fala em crise, eu prefiro sempre tirar o S e botar o M. Nós estamos falando de crime, né? Há um processo criminoso em curso no país em que deixa a saúde pública nas condições em que nós temos vivenciado. Não era para estarmos vivendo essa situação, né? A Constituição brasileira, felizmente, em 88, já você mesmo na abertura do programa fez referência ao direito à saúde. Nós estamos falando de algo que já está consolidado, ratificado, a Constituição Federal como um direito de todos, mas também diz que é o dever do Estado. Esse dever do Estado tem sido seriamente comprometido, né? As políticas públicas no Brasil, na área da saúde, têm deixado a desejar. E essa situação, quando se apresenta na área da saúde, você não tem como negociar, né? A doença chega, se instala, o ser humano tem ou não tem condições de enfrentar a doença, quase sempre precisa de apoio, precisa de tratamento, e quando ele não consegue o atendimento, o tratamento, essa doença pode comprometer seriamente a vida dessa pessoa, né? Os governos brasileiros tentaram, ao longo das décadas, fazer o acordo com o mosquito Aedes, mas o mosquito nunca cumpriu esse acordo, né? E, lamentavelmente, nós vivemos há muito tempo com epidemias subsequentes, mas nós estamos falando de um mosquito que, no início do século passado, tinha sido erradicado, né? Por ocasião da epidemia de febre amarela, quando Oswaldo Cruz conseguiu elucidar a causa e propor o tratamento com o surgimento da vacina, quer dizer, nós estamos falando de uma doença, de um mosquito conhecido já há muitos anos, né? Verdade. E que hoje retorna com uma virulência muito forte, trazendo mais de um vírus, né? Na Dengue já eram quatro, agora mais dois, e um que tem trazido sérias repercussões na vida das pessoas, principalmente das mulheres grávidas. Então, é um retrato realmente muito sério, né? Agora, eu sou daqueles que concluo sobre essa questão como algo que não é circunstancial, não é... nós não estamos vivendo uma crise, porque aqui o país viveu um terremoto, um tsunami, não existiu nada que pudesse ter afetado... Ela não chega de uma hora para outra, né? Ela vem se instalando progressivamente e ela é resultado da omissão do poder público, deixando de cumprir com o seu papel constitucional de garantir a saúde para todos os brasileiros. A matemática é muito clara, se você pegar o orçamento da União, você vai ver as razões que levam à falta dos recursos para financiar o sistema público. E sem os recursos, você percebe que o resultado é um desastre, né? Por muito tempo aí, o governo brasileiro defendeu a tese de que estaria trabalhando na melhoria da oferta do serviço público de saúde, terceirizando, né? Terceirizando esse serviço. E aí começava a tirar do Estado para garantir eficiência. E a gente vê a saúde ladeira abaixo, né? Quer dizer, agora nem com a atuação direta do governo, quer dizer, nem prestação desse serviço por terceiros, é efetivamente um verdadeiro caos. O que acontece na hora que... Tudo bem, direito dos brasileiros, dever do Estado. E esse Estado não cumpre com o seu dever. Olha, o Estado não cumpre e, como o Darcy falou, esse desmonte, vou chamar de desmonte da saúde pública, ele tem pelo menos 30 anos. Ele vem sendo aperfeiçoado nos últimos anos, mas esse desmonte é antigo, ele é anterior. Eu me lembro, a respeito do mosquito, eu me formei em 1976. Eu tinha 10 anos formado quando deu a primeira grande epidemia de dengue no Rio de Janeiro, em 1986 e eu não sabia o que era dengue. E eu não costumava matar aula na saúde, nem fui o mau aluno. Simplesmente não se falava em dengue, porque estava erradicado há algumas décadas. O mosquito já tinha saído do Brasil há algum tempo. Então, eu me surpreendi como médico, com 10 anos formado, tendo que estudar dengue. O que é isso? Eu não sei o que é dengue. Não me ensinaram o que era dengue. Isso vem mostrando o descaso progressivo com a saúde. Hoje, respondendo o objetivo à sua pergunta, quando o governo não cumpre a sua parte, o cidadão é obrigado a ir no judiciário bater lá na porta e pedir que o judiciário determine que o governo faça aquilo que deveria fazer e não fez. É a chamada judicialização da saúde. Então, é uma enxurrada. Nós temos uma enxurrada de processos no judiciário hoje. A coisa é brutal. O judiciário, coitado. O judiciário, primeiro, não tem um conhecimento para tomar uma decisão. Então, o judiciário tem que se valer de alguns artifícios para tentar. Imagina um juiz. Imagina que uma família chega lá e bate no plantão judiciário e pede uma liminar para internar um paciente, senão o filho vai morrer. O juiz dá. O juiz é leigo, ele não tem assessoria, ele não tem, ali na hora, não tem alternativa. Então, a população fica desassistida. A porta de entrada do sistema, eu gostaria de ver se concordo, a porta de entrada do sistema de saúde hoje é a emergência. Se você imaginar que a porta de entrada da saúde da emergência é a emergência, alguma coisa está errada na saúde pública. E se chega nessa emergência e também não consegue ser atendido, a emergência está destruída, a emergência não tem espaço, a emergência é deixar a pessoa deitada no chão, não tem médico, a emergência não tem material para atender, ou seja, é a porta de entrada do inferno, né? Pode-se dizer assim, porque a coisa fica muito crítica, muito crítica. A gente hoje diz, quando a gente pensa, normalmente quando a gente vai pensar, fazer uma avaliação de desempenho de qualquer situação, tem uma regrinha que a gente usa, o pessoal de RH chama isso de chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Dá para a gente aplicar o chá na saúde do Brasil? O que é que falta de fato hoje na saúde? Conhecimento dos governantes, de quem precisa fazer saúde, eles não sabem como fazer? Falta habilidade dos médicos, são os médicos que hoje não têm o conhecimento necessário para tocar a saúde do Brasil? Ou falta atitude, inclusive do povo brasileiro, de poder pressionar seus governantes? Como é que vocês veem essa história? É, na verdade, ótima pergunta. Polêmica, ao mesmo tempo. A palavra crise, ela vem de ser falada já, para você ter uma ideia, em 2015 foi a palavra mais comentada nas redes sociais, crise. E, evidentemente, chegamos na crise da saúde, como já colocado aqui para os meus colegas, que vem mais de 30 anos se arrastando. A grande questão é que nós vivemos hoje um problema muito sério, que é o modelo de gestão, ele está falido completamente. Então, essa falência do modelo de gestão, porque, veja, quando nós somos, quando um cidadão quer um serviço e não consegue um serviço, ou quando a empresa deixa de prestar um serviço, nós reclamamos. Quando há o fracasso do modelo de gestão na área da saúde, a gente não está perdendo um cliente, a gente está perdendo uma vida, que em algum momento, que, infelizmente, a doença pode adivir, como em qualquer um de nós aqui, ocorrer daquela vida e ir embora, por uma falha de processo, de gestão, ou, muitas vezes, da falta de um comprometimento, ou de envolvimento, ou de uma atitude em relação àquele problema que está ali ocorrendo. A gente que trabalha com formação de gente, com formação de seres humanos, quando eu tenho na sala de aula alguém da enfermagem, algum médico, etc., esse próprio profissional, ele mesmo comenta o dia dele, o dia a dia dele, que é sacrificante, que é desafiante, para que ele possa implementar. Muitas vezes, ele tem essa competência, ele tem essa habilidade, muitas vezes, tem atitudes, mas o modelo de gestão, onde, na verdade, o recurso até existe, mas não chega lá, e o cidadão reclama, e está cada vez mais questionador e exigente, faz com que, na verdade, se perca uma vida humana no processo, o que é realmente lamentável. Eu tenho casos pessoais, se eu puder falar aqui, da minha esposa, que teve um aneurisma cerebral gravíssimo em um hospital, sem citar o nome aqui, conseguiu, realmente, em pouco tempo, muito mais pela habilidade, pela competência, pela atitude do grupo de médicos que rapidamente resolveu o problema, do que, propriamente, da gestão em si, que tinha dificuldade, até mesmo, de recurso para salvá-la. Foi muito mais uma proatividade no indivíduo. Então, o gestor hospitalar, que é uma área muito boa, que pode vir a crescer muito nos próximos anos no Brasil, justamente por essa crise, ele precisa lidar, muitas vezes, com o desafio constante de salvar ou perder vidas. Verdade, verdade. Porque, enquanto há uma necessidade de se recorrer ao judiciário, para um atendimento médico, talvez até que esse judiciário resolva... Não há mais tempo. O Alessandro trouxe um problema, um raciocínio, que eu acho que é importante na nossa discussão, quando ele fala da habilidade profissional. Você, inclusive, na sua abordagem, você levantou essa dúvida. Será que esses profissionais estão habilitados? Eu acho que esse é um dado importante na discussão da crise da saúde, porque eu entendo que o sistema só não foi para o buraco completamente, porque existe realmente uma equipe de profissionais muito comprometida e muito capaz de poder dar o atendimento a essa população. Porque, se você for ver do ponto de vista técnico, o que nós aprendemos na faculdade, e as condições que nos são oferecidas de trabalho, há uma distância muito grande. E esse médico não abandona o posto de serviço, ele permanece. Apesar das adversidades, os problemas, ele permanece. E, em grande parte, esse trabalho é realizado com um grau de improvisação muito grande, porque a crise é grave e ele não tem as condições adequadas de trabalho, então ele precisa improvisar muitas vezes. E o resultado que o Alessandro teve com a esposa dele explica um pouco essa situação do compromisso, da abnegação, da responsabilidade desse profissional, mesmo com a diversidade das condições de trabalho, ele encontra ainda condições de exercer a profissão e oferecer ao paciente dele aquilo que é possível ser oferecido no meio desse caos. Agora, nós não fomos preparados para isso. Isso eu acho que é um detalhe que precisa ficar. se por um lado é bom, se por um lado merece ser elogiado, enaltecido, não é a regra que deve ser estimulada, porque nós que nos preparamos durante seis anos e depois pelo menos mais uns quatro ou cinco para se especializar, fazer uma residência se especializando, nós temos um preparo para atuar no ambiente em que as condições de trabalho estejam presentes, porque qualquer tipo de improvisação, qualquer tipo de atuação médica em que você não tenha as condições adequadas de trabalho, o risco para o mau resultado é muito grande. E ele vai ser cobrado disso, né, doutor? Ele vai ser cobrado. Muito, muito cobrado, né? Inclusive, até sozinho em algumas situações respondendo por algo que, na verdade, ele não tem responsabilidade individualizada. Ele é cobrado muitas vezes por não fazer, mas é cobrado se tomar uma iniciativa que seja até de improvisação na ânsia de resolver o problema e salvar aquela vida, né? Eu vou, já preciso fazer a nossa primeira paradinha, vou para o intervalo e a gente volta ainda falando sobre essas questões dessa infraestrutura da saúde, né? Porque a gente já teve momentos de crise, mas muitas vezes a gente dizia é agora no âmbito municipal, né? É no âmbito tal, agora não, parece que é tudo. É no âmbito federal, no municipal, no estadual. A crise tem um responsável? Tem saída para isso? Qual é o caminho de saída num país que está todo ele em crise? Logo depois do nosso intervalo. Tá bom? Vamos lá. Hoje aqui começando a tentar mapear retratos do Brasil falando sobre crise na saúde. O que você acha? Merece ou não merece o nome de crise? o doutor Jorge Darze, ele está aí trazendo, né? Sempre tem uma coisa legal aí para colocar. Crise versus crime, né? É o que a gente vê mesmo, né? Pessoas aí esperando por uma cirurgia semanas, meses numa fila de cirurgia que precisa ser feita com velocidade. Quando chega a hora de fazer a cirurgia, já era. Não adianta mais fazer, o quadro está muito mais grave, muito mais difícil e mesmo nas emergências não se consegue atendimento. Toda hora a gente vê o Rio de Janeiro está aí com uma novidade, né? Acho que foi lá em Niterói que foi descoberto um mundo de medicamentos com validade vencida. Ou seja, quando está faltando para o povo, faltando medicamento, de repente se descobre que tem lá um negócio lá guardado um mundo, grana preta, né? De medicamentos validade vencida porque um gestor, sei lá, deixou isso para lá. Quantos casos desses a gente pode ter? Qual é o principal problema da saúde? Gente, dinheiro, infraestrutura? Eu acho que é um pouco de cara, né? Eu acho que o Alessandro talvez conheça isso mais do que a gente porque como administrador ele deve estudar isso profundamente, mas em países do primeiro mundo ninguém administra um hospital se não tiver formação para essa função, né? Não basta ser médico. Às vezes nem médico é lá fora, mas você tem que ter a formação de ser um administrador de hospital. Agora, no Brasil, essa questão teria uma influência positiva, mas não seria, vamos dizer assim, resolutiva sobre todos os aspectos porque nesses países você tem políticas públicas realmente que funcionam. Pode não funcionar 100%, mas é muito melhor do que o que a gente tem aqui. E esse administrador no Brasil, ele estaria diante da crise gerada exatamente por quem tem a caneta, quem tem a autoridade para ditar as regras do funcionamento do sistema. Então, ele poderia ser um belo administrador, mas ele encontraria sérias dificuldades na questão orçamentária, na questão da fiscalização, da utilização daqueles recursos, enfim. Você citou do depósito de Niterói. É um belo exemplo. É um belo exemplo de crime. O depósito no passado, que não vai muito longe, ele tinha gestão pública. Mas os escândalos aconteciam. E o governo respondeu a isso dizendo o seguinte, olha, nós não temos competência, vamos entregar a uma empresa privada a gestão do depósito. Então, entregaram. Só que com a gestão privada, as fraudes continuaram. Então, o problema não está na personalidade jurídica de que está gerindo o depósito. O problema está no caráter e nos esquemas que são montados para que aquilo não dê certo e que o dinheiro, resultado daquele processo, possa, beneficiar um grupo de pessoas. Eu entendo que a questão do depósito é uma questão de extrema gravidade e acho até que aquilo ali pode ser considerado um crime de lesa humanidade, porque são milhares de toneladas de medicamentos, de insumos variados, hortas e próteses. Você falou das filas. O Rio de Janeiro hoje deve ter umas 40, 50 mil pessoas aguardando em filas. o Poder Judiciário já até está tutelando essas filas para administrar o segmento, o atendimento dessas pessoas através de uma ação da Defensoria Pública da União. A Justa Federal, o juiz, resolveu tomar a pé das filas e ele mesmo está controlando, está obrigando a que a fila seja atendida. e que seja atendida num espaço de tempo que ele determinou que eu não me lembro de quanto tempo. Agora, essa situação toda que ocorreu em Niterói, ela tem que ser emblemática, mas não só com matéria jornalística. A matéria jornalística ela trouxe ao conhecimento da opinião pública crimes que estavam acontecendo, mas essas pessoas precisam ser responsabilizadas, isso aí precisa ser enquadrado em crime hediondo, porque pessoas deixaram de ser beneficiadas com aquele material. Agora, quem se beneficiou? Por que que venceu a validade? Qualquer pessoa, não precisa ser um administrador especializado, se você é gestor de um depósito onde são guardados materiais, o mínimo que você tem que fazer naquele depósito é controlar, pelo menos, se você sabe que tem material que tem validade, é controlar a validade, pelo menos o básico. Dentro de casa a gente controla a validade de medicamento, imagina. Não, você quando vai ao supermercado comprar um iogurte, você olha lá, válido até quando? Até tanto. Então, você compra porque está dentro do prazo de validade. Agora, quem administra milhões de reais que estão guardados num depósito e não se preocupa em zelar pela validade, essa pessoa está cometendo um crime. Agora, esse crime está sendo cometido com a anuência de outras pessoas. então, ali tem uma organização criminosa que precisa ser desmontada, precisa vir a público e colocar todo mundo na cadeia porque aquilo ali é um crime que não se admite, que não se pode conciliar com ele. Vocês todos estão à frente de instituições, de processos, têm um olhar completamente crítico e acurado de toda essa situação. qual é o caminho de saída? Tem solução para essa crise da saúde no nosso país no meio a tantas crises? De repente, vem assim tipo CPMF de novo, CPMF é a alternativa, é a única saída parece que agora que tanto a presidente da república quanto os governadores tem para resolver o problema da saúde. Lá atrás, quando tinha CPMF, ela resolveu 30 anos, é o que vocês estão falando aí da crise. E aí? Ela não resolveu e não vai resolver. A questão não é essa. Primeiro problema, o governo gasta pouco ou investe pouco na saúde, classicamente. Nós devemos estar investindo hoje alguma coisa em torno de 4% do PIB. Não, 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 em torno de 4%. É muito pouco. Na educação também, mesma coisa. Perdão? Na educação é a mesma coisa. É muito pouco. Então, o primeiro problema, o recurso investido é insuficiente. Fala-se muito em má gestão, mas ainda acho que a má gestão poderia ser a terceira causa. Acho que a primeira causa é pouco recurso investido em função do que deveria ser. Segundo, eu acho que tem muita fraude, certamente. Esse caso de Niterói é bem emblemático. ou alguém programou demais, comprou demais, com que interesse comprou demais. E esse material, como já foi dito aqui, ele não foi avaliado quanto a sua validade. Se eu sou um gestor e estou vendo que o medicamento vai vencer, eu não preciso nem ser farmacêutico, nem administrador. Em último caso, eu vou até doar para outras instituições públicas antes que aquele medicamento perca a validade. Então, é falta de gerenciamento. Se tem solução para a crise, tem, mas não é de curto prazo. Eu acho que nós vamos levar muito tempo. Se começar a trabalhar direito, vai levar alguns anos, porque está um outro dado importante para nós. Os indicadores em saúde não ficam bons da noite para o dia. Estamos numa situação difícil de crise agora, porque há cinco ou dez anos atrás não fizemos o dever de casa. É isso aí. Se começarmos a fazer o dever de casa hoje, os resultados seguramente não vão aparecer antes de cinco anos. Então, o processo é realmente lento. Eu prevejo, infelizmente, que a crise ainda vai durar um bom tempo. Não sei... Olha, não há imposto que resolva a corrupção e a falta de caráter dos ditos gestores públicos ou dos detentores do poder orçamentário. Porque essa crise é uma crise sistêmica profunda de valores de uma sociedade e de quem tem a autonomia de poder resolver as situações que não são resolvidas no dia a dia do cidadão, que no final ele é que está gritando. Semanalmente, diariamente, nós vemos, seja pela internet, seja pela televisão, seja pelas rádios, notícias de desvio de dinheiro e de corrupções. Niterói é um exemplo trágico, né, doutor? Trágico de outros que vão se... acontecendo, vão sendo mostrados diariamente. E tem uma máxima da administração, da gestão, o seguinte, o que você não mede, você não gerencia. Então, se não está sendo medida exatamente as coisas ou propositalmente as coisas não estão sendo medidas, evidentemente, a gestão entra em colapso. O bom administrador hospitalar, quando ele faz uma pós-graduação ou um mestrado, nessa ênfase, ele estuda logística hospitalar, ele estuda a melhoria do atendimento a esse cidadão, ele estuda a gestão de pessoas, porque os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde vivem um ambiente de estresse. Então, a gente precisa estar equilibrados emocionalmente para enfrentar todas essas demandas desse cidadão ou desse cliente na iniciativa privada que já vem inquieto quando ele chega na área pública. Sem dúvida. Dá para a gente dizer assim, tem algum Estado que está em pior situação? Olhando para o Brasil como um todo, dá para... ou é tão geral que não dá nem para destacar? Eu estava vendo que, acho que em Fortaleza, em Fortaleza, 60% dos médicos de Fortaleza, 60%, eles são médicos temporários, contratados por tempo curto, contratados para tapar buracos, por exemplo. Esse é um índice absurdo. Como é que pode, num sistema de saúde, 60% dos médicos serem... Mas o Rio de Janeiro está caminhando para isso, né? O problema é... Esse é um projeto nacional, né? O projeto da... Ele falou do desmonte da administração pública. O desmonte é isso. É isso que nós estamos discutindo aqui. Quer dizer, na verdade, a administração pública, ela se retira do papel constitucional e delega a terceiros aquilo que deveria ser competência dela. Porque quando o constituinte escreveu lá que saúde é um direito de todos e dever do Estado, deixou claro que era dever do Estado, aquilo foi escrito propositalmente para que não deixasse dúvida. Quer dizer, se é dever do Estado, não pode ser delegado a terceiros. Mas o problema é que a administração pública, através dos governos todos que estiveram no poder e o atual, o projeto é um projeto perverso, é um projeto que delega a terceiros a competência que caberia ao Estado e essa delegação se dá dentro de uma lógica também perversa que o objetivo, na verdade, é desviar dinheiro público. Porque o que tem ocorrido hoje nessa modalidade de contratação que se referiu em Fortaleza? Hoje, no Brasil inteiro, hoje, tem uma mão de obra rotativa muito grande. A terceirização é o modelo escolhido pela administração pública, primeiro para fugir da paridade com os ativos e inativos. Então, você se desvincula do aposentado, deixa morrer a míngua e contrata essa mão de obra terceirizada, em algumas vezes até pagando salário de mercado, mas aquele que é estatutário, que fez o concurso público, que disputou uma vaga democraticamente cumprindo a Constituição Federal, esse está marginalizado, porque esse está condenado à morte, a desaparecer da administração pública. Essa situação é uma situação criada propositalmente, porque quando os governos fazem opção, por exemplo, por essas organizações sociais que estão muito em moda, ou uma fundação de direito privado, como também o Estado tem e a Prefeitura do Rio também tem, essa modalidade de gestão, ela, inclusive, fere a Constituição, porque na Constituição e na legislação do SUS, está previsto qual é o papel do setor privado no Sistema Único de Saúde. A lei diz claramente que o privado é complementor. Se é complemento, não pode ser o gestor principal de uma unidade de saúde, porque ali o público passa a ser o complemento e o privado passa a ser o principal. Então, essa inversão, ela se dá ao arrepio da lei, rasgando a Constituição Federal e a lei do Sistema Único de Saúde, e o resultado que se espera ou que se esperava fosse melhor, fosse mais resolutivo, os exemplos são desastrosos. As OS no Rio de Janeiro, todas elas, qualquer investigação que se faça, se revela sempre uma série de irregularidades. Essa situação é uma situação que precisa mudar. Se a gente está buscando o caminho da superação da crise, nós temos que voltar a locomotiva para os trilhos, dos trilhos da legalidade. nós temos que voltar, eu, por exemplo, sou concursado, ele também é, quer dizer, o concurso é a forma de garantir a eficiência da administração pública. Quando o constituinte, lá no artigo 37, escreveu que a porta de entrada é o concurso público, é que ele queria ter a garantia de quem fosse prestar serviço para a população fosse alguém competente, fosse alguém que fosse o melhor. Por isso, o concurso público é obrigatório. mas o concurso público está sendo relegado a um plano secundário, os políticos voltaram a dominar essa área indicando pessoas para essas OAS contratarem, essas OAS recebem milhões de reais para fazer a gestão dessas unidades, não há fiscalização nesse sistema, então, acaba ocorrendo uma lavagem do dinheiro público e o resultado final não é aquilo que a população espera, que é a qualidade do atendimento. Então, esse caminho não é o caminho de superar a crise, nós temos que voltar a legalidade, concurso público, plano de carreiras, fiscalização da utilização dos recursos públicos, enfim, um projeto de saúde que possa a gente vislumbrar a possibilidade de uma melhoria, como já disse, não no curto prazo que isso é impossível, mas, pelo menos a média e longo prazo, a gente começa a experimentar mudanças substanciais. Hoje, até os hospitais universitários estão morrendo a míngua. É verdade. Só, tudo bem, fale. Eu só queria fazer um comentário, não são só as OAS que estão fazendo contratação, hoje o governo federal, praticamente, na saúde, não faz mais concurso público, ele faz o chamado CTU, contrato temporário com a União, em que o profissional é contratado por seis meses, podendo ser renovado até dois anos e a renovação vai se dando sempre e não há mais concurso. Uma das coisas que me chama a atenção de uma forma extraordinária é que, em todos os campos, o senhor acabou de citar apenas um deles, o governo parece que diz assim para a gente, a lei, eu me lembro da revolução dos bichos do Orson Welles, que é assim, todos os bichos são iguais, alguns são mais iguais que outros, os bichos que são iguais é o público, o governo é aquele bicho que é mais, eles são iguais entre si, eles não cumprem a lei, a lei parece que não é para o governo, o governo deixa de pagar salário, deixa de pagar décimo terceiro salário, deixa de contratar, como ele diz que todo mundo tem que contratar, quer dizer, como é que pode um negócio desse, quer dizer, a lei parece que não vale para o governo, eles são os primeiros a passar por cima que nem um trator, a saúde é dever do Estado, é direito de cada um dos brasileiros, mas a gente fica aí, efetivamente, como buscar? Não adianta recorrer à justiça, chega lá, não tem, não tem, não tem, mas o Ministério Público agora... Doutor, eu preciso ir para o intervalo, olha, o Paulo vai cortar a gente, vai tirar a gente do ar, então eu preciso ir para o intervalo, a gente faz o intervalo e volta já já, tá bom? Vamos lá. É isso aí, a gente quer chamar a atenção para a questão da crise na saúde no Brasil, como a gente quer falar dos retratos do Brasil, mas a gente também quer dizer para você que a gente quer também trazer uma mensagem de esperança, a solução pode demorar, mas tem solução, e nós, como povo brasileiro, nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos agir de alguma forma para fazer acontecer a mudança que o nosso Brasil precisa. Eu acredito firmemente que as coisas, elas têm que acontecer pelo governo, mas o povo pode fazer diferença, o povo pode mudar essa história e precisa mudar essa história de alguma forma, né? Com certeza, eu não acho que seja pelo governo, eu inverteria, eu acho que é pelo povo. Eu acho que nós temos que ter política de Estado e não política de governo, vou te dar um exemplo rápido. Aqui no Brasil, nós votamos, alguém assume um poder político e legítimo, foi eleito, mas falta a esse governante um poder do conhecimento. Se você pensar em termos de saúde, onde é que está o conhecimento na saúde? No legislativo, não está. A Comissão de Saúde da Câmara do Senado não tem competência para ditar uma política de saúde. No judiciário, menos ainda, sobra o executivo. o executivo tem o poder legal, tem o poder financeiro, tem a caneta e o diário oficial. Mas, tanto o que eu estou falando é verdade, que quando surge alguma coisa desconhecida, tem que chamar a sociedade civil para explicar. Exemplo, tivemos aí há dois anos um evento novo, um surto novo, o que é isso? Tem que chamar a sociedade civil para explicar. Ah, isso é H1N1. O governo não sabia. Por quê? Porque falta o governo no poder do conhecimento. Agora, aonde eu quero chegar? Imagina que, vamos pensar em glaucoma, uma doença que afeta os olhos. A parcela da sociedade civil que entende glaucoma deve ser o oftalmologista. E nem todos são os oftalmologistas especializados em glaucoma. Penso que, num país sério, você deveria ter uma sociedade ilusilheira de glaucoma que ela descreve o que é um programa nacional de prevenção e combate ao glaucoma. São técnicos fazendo isso. É quem entende disso, quem tem formação, quem tem especialização. O Peter Drucker já dizia que conhecimento eficiente é o que vale. Conhecimento especializado é o que vale. Muito bem. Elaborado um programa técnico, ele agora vai ser levado a uma instância acima que é um pouco mais política, que seria o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Esse conselho vai levar a AMB, a AMB, Associação Médica Brasileira, deveria bater na porta do ministro, dizer, senhor ministro de plantão, glaucoma no Brasil é assim. O senhor sabe por quê? Porque não são os seus técnicos, é a sociedade civil organizada, está dizendo como é que tem que ser. Isso aqui passa a ser política de Estado. O dia que o senhor deixar de ser ministro, haverá um outro, nós vamos voltar e dizer, olha só, o programa já está feito, o programa é esse. Nós vamos inverter. Em vez do governo dizer a gente o que nós temos que fazer, que é como funciona hoje, nós é que vamos dizer ao governo como é que tem que ser feito. Eu entendo que vai caber ao gestor político lá em cima o seguinte, olha, eu tenho uma série de programas de glaucoma, de tuberculose, de vacinação, tem um monte de programas que foram elaborados lá embaixo por quem entende. O meu problema como político agora é compatibilizar o recurso, definir prioridade. Se fizermos isso... Para mim faz muito sentido. Se fizermos isso, eu acho que começa a melhorar muito. O doutor lembrou o Peter Drucker, que é um papa da administração, que ele disse o seguinte, que não existem países subdesenvolvidos ou desenvolvidos. Existem países bem administrados ou mal administrados. A grande questão é que a qualidade na saúde pública não deveria ser um diferencial. Eu que na universidade tenho contato com muitos professores, alunos falam, ah, no hospital A eu fui muito bem atendido, na clínica popular B eu fui mais ou menos bem atendido. Não tinha que ser diferencial, tinha que ser requisito a qualidade. Isso, a qualidade é o início da história toda. Para a gente sair com saúde de onde a gente entrou, com o doente. O doente entra e quer sair saudável. A família envolvida naquele sistema, naquela crise individual que levou a pessoa nesse organismo público. E acho que as universidades elas têm um papel muito importante nesse momento de crise. Porque a crise é muito séria. O governo parece ser inepto e incapaz de entender a gravidade dessa crise que está em todos os momentos da sociedade. E a saúde e a educação estão muito próximas. Repara, então, as universidades elas têm um papel também na navega de aumenta. A gente faz muitos encontros para discutir soluções e para que esse gestor público possa pensar com maior criatividade lutando com tudo que ele tem que lutar. E esse médico também para enfrentar essas mazelas porque o Brasil hoje vive um momento talvez um dos mais sérios em toda a sua história em 500 anos. É verdade. Só para a gente corroborar com isso que vocês estão falando aqui agora, vamos mostrar, infelizmente, um retrato do Brasil. Roda o vídeo. Dona Gessy, de 87 anos, sofre de câncer na região pélvica. O hospital havia marcado a cirurgia para o início da manhã, mas, infelizmente, ela teve a viagem perdida e sem previsão para a realização do procedimento. Não tem enfermagem no lugar para me botar pós-operatório, então ele disse que não ia fazer a cirurgia sem ter esse respaldo, né? O hospital Mário Croft na Penha, na zona norte do Rio, está com os serviços suspensos. Ele é referência no atendimento de vítimas de câncer. Salas de quimioterapia e radioterapia estão vazias e um corredor inteiro desativado devido à crise financeira. Funcionários estão em greve por conta da falta de pagamentos. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Área da Saúde, apenas 30% dos servidores continuam trabalhando no hospital. Os poucos que ainda estão são insuficientes. A situação do hospital é tão agravante que, como vocês podem ver, este local que costumava ser um banheiro está um caos, lotado de sujeira e entulho. Muito grave, gravíssima mesmo. E a direção não dá nenhuma satisfação para eles. Pagamento do 13º salário, pagamento do salário atrasado que tem dois meses que eles não recebem e o fundo de garantia, férias, nada, eles estão recebendo. A crise não só afeta os funcionários. Esses pacientes que estão na fila aguardam por medicações que estão em falta e sem previsão de chegada. Vim tomar uma injeção. E não tem. E não tem. Se eu fosse rico, eu estaria no hospital lá em São Paulo me tratando, mas eu sou pobre. Tem que aguardar. Edson representa o Sindicato dos Funcionários. Ele falou sobre a falta de respeito com os pacientes do hospital. Os funcionários estão trabalhando, gente, por amor, por amor a cada ser humano. Quem sofre são esses pacientes. Não tem remédio, estão remarcando e pedem para que eles liguem, para saber o dia que vai ter. Até quando? Um hospital com uma estrutura dessa, nós queremos saber aonde está o dinheiro desse hospital. Dona Thelma está internada devido a uma lesão no fêmur e está aguardando há um mês por uma transferência. Eu estou com medo de dar outro problema pior, porque eu não aguento nem botar meu pé no chão esperando a transferência. Conseguiram para mim ir lá no Salgado Filho, mas não tinha médio para me acompanhar na ambulância. Agora acompanharam de novo falar que a ambulância está quebrada. A Prefeitura do Rio afirmou que fez o repasse da verba ao hospital. Por nota, a direção da unidade disse que esse repasse foi parcial e que, por isso, faltou dinheiro para a compra de medicamentos e pagamento dos funcionários. A situação está muito ruim. Nós estamos com dívidas e não temos dinheiro sequer para comprar as medicações. Estamos pedindo emprestado a outros hospitais e o funcionário da saúde tem que saber que a greve na saúde não é assim, como um comércio que fecha as portas e deixa lá. Resultado, quem está sofrendo é certamente o paciente. Ai, ai. E aí? Bom, eu... Não, pode falar. Há um ditado popular que o órgão humano que mais dói é o bolso. Então, se esse funcionário, se esse colaborador não tem o décimo terceiro dele, tem dois meses de salário atrasado, ele está com déficit no mínimo de três meses no orçamento dele individual. Ele é um ser humano, esse profissional da saúde, ele tem família, ele tem pessoas. Você trabalhar só por amor é muito bonito no discurso filosófico, mas na prática você tem que trabalhar com amor, engajamento e recurso. A começar pelo recurso individual. Então, se imaginem o clima organizacional desse hospital sem esse colaborador, esse funcionário, esse enfermeiro, esse sem médico, sem receber. Ele vai fazer o bem ou outro, vai. Mas até que ponto? Até porque a caridade começa em casa com ele. Eu coloco até dentro de uma outra linha, sabe, Alessandro, que é assim, a própria Bíblia nos ensina que digno é obreiro do seu salário. Então, a pessoa que trabalha, ela tem direito de receber o salário. Porque, na verdade, essas pessoas, a gente vê também que muitos profissionais de saúde, eles estão indo trabalhar, buscando recursos próprios, eles estão levando insumos para poder atender uma série de pacientes, né? A gente vê, levam assim, por caridade mesmo. Agora, os profissionais, eles precisam comer, eles precisam se locomover, eles têm filhos que têm que ir. Então, isso a gente não pode negar. Agora, enquanto isso, a gente vê pessoas aí, né, roubando milhões, milhões e milhões e são presos e vão, passam na cara de todo mundo, eu vou repetir porque a frase é boa, né, rindo e machucando chiclete, rindo, porque está tudo muito bem, porque sabe que de repente vai chegar lá e tem a possibilidade de ser solto e não responder. Nós já estamos começando agora a ter situações que podem dar uma esperança. o Ministério Público do Estado, esses dias, aceitou uma denúncia contra o governador do Estado e foi aberto um processo contra o governador do Estado por crime de responsabilidade. Você estava falando do salário atrasado, ele também, o governo do Estado, cometeu um crime de responsabilidade ao não pagar os salários dos servidores públicos, ao pagar o décimo terceiro, deixar essa quantidade enorme de mão de obra terceirizada, três, quatro meses sem salário. Eu vi o desespero dos funcionários do Pedro Ernesto que trabalham com a limpeza, quatro meses sem receber salário. Isso é um absurdo. Essas pessoas, naturalmente, estão querendo que a gente retorne ao período da escravidão e, evidentemente, isso já está superado no tempo. Agora... Mas, no tempo da escravidão, os escravos, eles tinham lá a senzala onde o dono deles, digamos assim, dava comida, eles tinham lá o local para dormir, estava melhor, parece que estava melhor. não tão melhor. Não, 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 não estou falando do sentido da escravidão, estou dizendo que estava talvez mais suprido do que hoje os gestores estão Hoje eles estão abandonados a própria... Estou com recurso zero, né? O escravo ainda tinha algum alento. É isso aí, nesse sentido. Do ponto de vista do que se espera, porque a gente precisa, num programa como esse, não só falar das mazelas, mas também falar um pouco da esperança da mudança. É preciso que o nosso telespectador, ao ver esse programa, ele também enxergue uma saída, quer dizer, essa crise eu tenho esperança que se resolva, quer dizer, eu não sou um pessimista pelo fato de eu estar vivendo uma situação como essa. Eu, por estar vivendo uma situação como essa, eu estou estimulado a brigar para que isso me modifique, né? E aí, acho que o que precisamos hoje é envolver a população nesse movimento, porque nós não estamos falando de algo que é privilégio de uma parte, nós estamos falando de algo que é um direito de todos, mas dever do Estado. Então, o Ministério Público já tomando essa iniciativa de responsabilizar e processar o governador. A polícia, o Ministério Público já prendendo pessoas que estavam roubando dinheiro público. É colocando um pouco de ordem na casa, fiscalizando um pouco mais e obrigando o Poder Judiciário obrigando a que as regras do sistema sejam cumpridas, eu enxergo que isso aí já é um bom caminho para superar a crise que nós estamos vivendo. Agora, não é possível pensar na solução do sistema se as regras existentes permaneceram. Aí é um antagonismo, o que existe hoje é algo que destrói o sistema. Nós temos que acabar com essas regras e retornar às regras da legalidade. O que nós estamos precisando para resolver a crise da saúde é voltar ao terreno da legalidade. É o que gerou esse quadro foi os governos terem se afastado da legalidade, deixado de cumprir a Constituição, a legislação do sistema. Isso que ele fala da sociedade civil, a legislação já tem esse espaço. Os conselhos de saúde são os espaços onde a sociedade civil se expressa com opiniões, com projetos, com orientações. mas o problema é que o poder público não quer ouvir a sociedade civil nesses conselhos de saúde. Então, são pessoas que acham que são os donos da verdade. Tem projetos que não estão declarados, mas nós sabemos quais são. São os projetos da corrupção e essas coisas todas que alimentam essa história de querer governar sozinho e tudo sem ouvir a sociedade civil organizada. Então, é uma situação grave, mas tem esperança de mudar. Perfeito. A gente já precisa ir para o nosso último intervalo, a gente vai para o intervalo e a gente volta e exatamente o espaço porque isso para a gente é uma regra aqui no Cabeça para Cima. A gente nunca quer falar só das coisas que nos jogam para baixo. Nós sempre queremos trazer e trazer não só a nossa memória, mas trazer a nossa atitude uma palavra e uma posição de esperança. A gente vai para o intervalo e a gente volta para as nossas considerações finais. Tá bom? Vamos lá. É isso aí, gente. A gente aqui trazendo um retrato do Brasil e nesse primeiro programa desses retratos falando sobre a crise na saúde. É um excelente programa, um excelente debate. Muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês. Como o nosso tempo assim está todo, todo consumido, eu vou pedir ao doutor Jorge que nos dê aí a despedida final e considerações finais. Não, eu quero agradecer mais uma vez esse convite. Me sinto sempre, me senti muito honrado em participar. Só queria lembrar que esse ano é um ano de eleição. Esse é um ano em que a população não pode perder de vista a possibilidade de transformar essa realidade. portanto, esse voto é a arma da mudança. Então, tem que votar, mas votar bem. Votar no candidato que inspira confiança, que apresentou um projeto que possa, de fato, representar as mudanças necessárias. Eu tenho esperança de que o processo eleitoral se bem trabalhado... É a nossa ferramenta, né? A ferramenta que a gente tem nas mãos para poder fazer a diferença. Muitíssimo obrigada, doutor. Muitíssimo obrigada também. Que Deus abençoe vocês e que nos dê a vitória nessa crise da saúde. Olha, eu quero dizer para você, não posso deixar de dizer, você pode fazer a diferença. Por exemplo, tem aí as 10 medidas contra a corrupção. Você já assinou? Vai lá no site. Vai lá no site e faça a sua diferença assinando e fazendo com que esse processo vá à frente. Terminamos o programa com boa música e deixo vocês com Jairo Bonfim cantando para a gente e abençoando a nossa vida. Obrigada pela sua participação. Paz! Em meio à dor do meu ser, do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi um som para lutar e vencer. Eu estou seguindo Aquele que curando a vida Aquele que curou entre a multidão Aquele que já fez a multiplicação Aquele que andou sob o mar Fez o vento se acalmar Aquele que um dia na cruz se entregou Aquele que além de tudo me amou Consumou Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Aquele que at� 이상 O que eu sou Eu quero mais, mais, afinal Eu quero mais Eu quero mais